E aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tudo tranquilo? Bom, o pessoal tem me pedido e me perguntado sobre como trabalhar com formulários no Django, então eu decidi gravar uma série de vídeos, serão oito vídeos, sobre como trabalhar com formulário no Django. O link com o GitHub do projeto está aí na descrição do vídeo, e hoje, nessa primeira aula, nós veremos como criar um formulário manualmente, usando o HTML e os comandos do Django. O nosso projeto está em github.com.br g3915.djangoforms.tutorial E aqui tem as instruções de como rodar ele na sua máquina, no seu computador local, e aqui tem algumas telas de preview, só que eu vou seguir o passo a passo. Então, nesse primeiro vídeo, a gente vai criar, tem aqui o Twitter que eu tinha colocado, né? De fazer vários formulários, existem várias maneiras de fazer um formulário, e eu vou seguir esse passo a passo aqui, e primeiro eu queria mostrar como que o Django funciona. O Django, ele funciona baseado no mtv, onde o m é o model, que tem a ver com o banco de dados, o v é o controller, que são os controladores, que é a view, e o template é a parte de renderização, seja ele HTML ou uma saída em JSON, por exemplo. E uma coisa importante aqui, deixa eu até destacar essa imagem, que essa imagem aqui, talvez vocês já conheçam, mas eu acrescentei aqui um formulário. Porque o que acontece? Quando você entra no seu navegador, você vai entrar numa URL, a partir daí ele vai entrar numa views, e essa views, eu posso ter um formulário que faz a interação entre o view e o template, que é exatamente essa a parte que a gente vai conferir aqui, que a gente vai ver hoje. Quando você entra aqui na primeira tela, que é a tela de login, a gente tem esse layout aqui e como que é montado esse formulário. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui, seguindo essas instruções, vamos criar aqui o nosso projeto, estou usando aqui um boilerplate, e eu vou copiar este outro comando aqui, e por fim, source boilerplate. Vai usar a versão mais recente do Django, que é 3.2.0 ou alguma coisa. Vou pôr aqui PythonManage.py RAM Server, e quando eu entrar aqui pelo painel de admin, por exemplo, nós já temos essa primeira tela aqui, que é um formulário. Se eu clicar com o botão direito e pedir para inspecionar esse formulário, a gente vai ver aqui, que nós temos uma div, content, e dentro dela tem uma outra div, e aqui nós temos o formulário. Então form, id, action, method, post. Daí temos aqui uma div, onde nós temos uma label, que é obrigatória, for id username, com nome usuário. E aqui um input, chamado id username, com type text, e o name username, com autofocus, e aqui também temos o password. Então é isso daqui, se eu clicar com o mouse bem aqui assim, aí eu vejo. Então essa aqui é a cara do nosso formulário, que é exatamente isso aqui. Certo? Ou seja, ele feito na mão, digamos assim, feito com HTML puro. Só que aí, se você olhar nesse link, ele mostra que na verdade ele usa essas tags aqui, que são tags do Django, que a gente vai ver mais pra frente. Certo? Bom, então como que a gente faz um formulário? Se você vier aqui na documentação, que é esse link aqui, build a form, ele diz que você tem que ter um form, com uma action, método post, tem que ter uma label, e um input. Nesse input você tem que definir qual é o type, e principalmente qual é o name, porque é o name que o Django vai reconhecer. E aqui no final você tem um botão do tipo submit, com o valor ok, que é o botãozinho de ok ali da tela, né? Bom, então vamos fazer o seguinte, eu vou continuar aqui com o meu passo a passo, aqui do lado, isso aqui eu não preciso mais, e vamos vir aqui no nosso projeto, deixa eu abrir aqui o sublime, meu editor de texto, e vamos fazer o seguinte, eu vou vir aqui em CRM, URLs, e vou tirar isso daqui, e vou deixar esses aqui, esses dois aqui, o personList, personDetail, e personCreate. Aqui no views.py, do CRM, eu vou tirar tudo isso aqui, que isso aqui veio do bodyplate, né? Que eu estava usando, tirar isso daqui também, e deixa isso aqui, e ok. daí aqui, eu vou fazer o seguinte, eu já tenho o template aqui, só que eu vou chamar de personForm0, tá? E aqui eu vou colocar um return, render, request, e templateName. Bom, aqui nos templates, eu vou pegar o personForm, e vou salvar como, personForm0. e daí eu vou tirar isso daqui, isso aqui, já tenho, eu vou tirar isso daqui também, que depois a gente olha ele com mais calma, tem o ponto, o post, aí aqui eu vou colocar, uma div, com um label, para id, e aí, e aí eu repito aqui, e faço o mesmo para, lastName. Daí aqui, sobrenome. Aqui o botão salvar, e ok. Deixa eu ver se está faltando mais alguma classe aqui. Tá, aqui eu vou definir, um bloc CSS, deixa eu só ver se eu tenho um CSS aqui no meu base. Template, base.html, ah, tem um CSS definido aqui, ok. Então aqui, eu vou fazer um, um style, e vou colocar um required, dois pontos, after, que é quando o meu campo for obrigatório, eu vou colocar um content, com um asterisco, e um color red. O que mais que eu preciso? Aqui o class, form group, e aqui, eu vou colocar uma classe required. Por quê? Porque o meu campo, ele é obrigatório. Se eu vier aqui no models, eu posso ver que o firstName, ele é obrigatório. O lastName não é, e o e-mail também não, mas o firstName é de preenchimento obrigatório. Então, por isso que eu coloquei uma classe chamada required aqui. aqui também eu vou colocar uma classe chamada form control. Prontinho. Era isso que faltava. Agora é o seguinte, eu vou vir aqui, que eu peço o create, está aqui, ok, e vou colocar aqui, o ipdb. ipdb. ipdb.73. Se eu rodar a aplicação aqui, deixa eu só, eu vou ter que fazer um python manage.py make migrations por causa do CRM. E depois migrate, porque o CRM eu não tinha feito isso ainda. Quando eu rodar aqui o RAM server, e eu rodar a aplicação aqui, localhost 8000, deixa eu só colocar aqui no formulário, CRM, ok. Reparem que quando eu clicar aqui em adicionar, ele já para aqui no set trace, mas eu vou pedir para continuar. E daí, quando eu clicar aqui, ele já deu um problema, é proibido 403, CSRF falhou. Ou seja, a primeira coisa que a gente vai ter que arrumar aqui, então, CTRL C, para parar aqui, ele disse que falhou, por quê? Porque aqui, a primeira coisa que a gente tem que colocar, é o CSRF token. Certo? Então, ok, colocando isso, aquele problema, pelo menos, não vai aparecer de novo. Então, aqui, deixa eu, entrar aqui novamente. Continue. Bom, eu vou preencher com qualquer coisa aqui, e quando eu pedi para salvar, ó, ele parou aqui de novo. Só que aqui, o que eu vou verificar agora? Que o request, é do tipo post. Então, se você conferir aqui, você vê, que o request é do tipo post. Então, se eu colocar post, está aqui. Então, Q, CTRL C para sair. Então, é o seguinte, o que eu posso fazer é isso daqui. if request.method igual a get, então, print get. Caso contrário, print post. Certo? Com isso, eu já não preciso mais do IPDB, pelo menos, nesse momento. E aí, vocês vão perceber o seguinte, que quando a gente entra na página, o método é o get, que é o que imprimiu aqui. Só que depois que eu preencho, o método é o post. Ou seja, você entra na página, então é get. Depois que você preenche e pede para salvar, é o post. Por quê? Porque aqui é o método post. Então, quando eu clico aqui, ele reconhece que é o post. com isso, a gente consegue fazer o seguinte, aqui eu consigo fazer first name. Ah, peraí, deixa eu colocar mais uma coisinha aqui do IPDB. O IPDB a gente usa bastante nessas horas. então está aqui, ok. Quando eu preencher aqui, eu caí no método post, eu vou fazer o seguinte, request.post, certo? E aqui, eu tenho os meus valores, o csrftoken, o first name e o last name. Então, o que eu consigo fazer aqui? request.post.firstname. Não, aqui é um dicionário, né? Então é assim. Certo? Só que ao invés de colocar assim, eu vou colocar assim, porque se o valor não estiver preenchido, ele não dá um erro. Ele retorna none, pelo menos. Certo? Então eu vou copiar isso daqui. Vou colocar aqui. Então aqui vai ser o seguinte, vai ser first name igual a isso aqui, o last name também, igual a isso daqui. E daí, eu consigo fazer o print do first name e do last name. Então, vejamos. ok, vou preencher aqui e olha lá, ele imprimiu para mim o nome Amaya Schwartz, que é um nome aleatório que eu preenchi aqui. Com isso, eu consigo fazer isso daqui, person.objects.create first name igual a first name e last name igual a last name. Vamos ver se ele vai salvar? Bom, deixa eu ver aqui. Entrar aqui pelo admin. Ó, não tenho nenhuma pessoa cadastrada ainda. Certo? Então aqui, vou preencher aqui. Então, vou parar aqui, preencher. Lidia Smith. Ó, preencheu. Ó, salvou aqui. Deu certo. Só que tem um detalhe. Esse jeito aqui não é o melhor jeito de se fazer. Por quê? Porque a gente não está usando o formulário. A gente está deixando de usar o formulário. E por que o formulário é importante? Para fazer validação dos nossos dados. Então aqui, a gente está usando o HTML puro, pegando o name, que é first name e last name, e inserindo os dados de uma forma direta, digamos assim. Mas, o importante aqui é que a gente entendeu a diferença entre o get e o post na hora de fazer a validação dos nossos dados, na hora de pegar os nossos dados. Então, vamos dar uma melhoradinha nesse código e fazer isso daqui, ó. Vou colocar post aqui. Deixar assim. e esse daqui. Pronto. O código está mais limpo. Só que aqui eu vou colocar person list para ele dar um redirect. então, quando eu preencher novamente, vou preencher aqui, Clayton Knox, aí ele deu um redirect, só precisa arrumar a minha página aqui, porque essa página de lista aqui está com umas URLs que veio do bodyplate e eu não estou usando ainda. Prontinho. então está feita essa parte aí, está pronto, só que como eu falei, a gente não usou o formulário ainda. E como que a gente usa o formulário? A gente tem o HTML aqui, tem isso daqui que eu não preciso mais. Eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui em forms.py e vou tirar uma cópia disso aqui. Isso aqui eu vou chamar de person form 0. E aqui no meu class meta, eu vou colocar o model person e o first name. Vou colocar apenas dois campos, o first name e o last name. Apenas esses dois. Então se eu vier aqui em views, eu vou importar aqui em cima person form 0. E aqui vem a parte que é muito utilizada e que é muito importante. Form igual a person form 0 e aí eu ponho request.post or none. por que or none? Porque quando você entra no formulário, quando você entra na página, o formulário deve estar vazio, por isso que é or none. E aí quando você coloca o post, ele pega os dados para enviar para o método post para você. Daí você tira isso daqui e faz isso aqui, if form agora sim eu estou usando o formulário para fazer a validação dos meus dados. Então se ele for válido, form save daí eu faço um return redirect que é isso daqui na verdade. Caso contrário, a gente faz um print do forms.errors e daí eu não preciso mais disso aqui porque o formulário já está salvando, eu só preciso aqui também colocar um contexto que é form e form. Pronto. Agora, para eu fazer isso daqui funcionar no meu formulário, o que eu quero fazer aqui é o seguinte, já estou fazendo a validação, já estou utilizando ele aqui, só que aqui eu vou fazer o seguinte agora, eu vou colocar aqui form.firstname.errors e aqui form.lastname.errors e aqui eu vou definir mais uma classe que será errors list onde o meu list style será none e o meu color será red. Com isso, quando eu preencher aqui, por exemplo, eu vou deixar o primeiro não preenchido, colocar um A aqui, aí ele já diz, este campo é obrigatório. E se eu colocar um texto muito longo, certifique-se de que o valor tenha no máximo 50 caracteres, ele possui 113. Ou seja, usando a marcação do Django de templates aqui, eu consigo usar o form.firstname.errors para retornar o erro na tela, lembrando que eu coloquei o form aqui no meu contexto. Então é isso, pessoal. Com isso, nós vimos a primeira parte de como fazer um formulário no Django e no próximo vídeo nós veremos como usar um pouco mais os template tags do Django para fazer o formulário ainda de uma forma manual, mas usando as template tags do Django. Beleza? Valeu, um abraço e até a próxima.